Agora nós, corredores, temos uma casa pra chamar de nossa. Hoje começa a Casa do Corre e eu vou te mostrar tudo a partir de agora. Fala, corredores, tudo bem? Bom dia! Bom dia, porque são 6h15 da manhã, estamos no Parque Vila Lobos em São Paulo e atrás de mim aqui, ó, pra mostrar pra vocês duas coisas que vão acontecer a partir de agora aqui em São Paulo. Primeira delas, lançamento do Olímpicos Corre 2. Já tem vídeo no nosso canal, assista o review e conheça o último tênis do lançamento dos três modelos Corre da Olímpicos. Já tivemos então o review do Olímpicos Grafeno, do Olímpicos Vento e agora do Olímpicos Corre 2. Então assista assim acabar esse vídeo aqui pra você poder conhecer um pouco mais sobre os três modelos. E o que vai acontecer aqui nessa Casa do Corre? A partir de hoje também, sábado, começam vários eventos aqui na Casa do Corre. Treino guiado, vai ter gravação de vários programas aqui. Inclusive o programa com a metragem também vai ter gravação aqui. Ah, tá pensando aqui. Tênis de biomecânica, você vai poder conhecer todos os modelos, vai poder testar os modelos. Então venha, você que é de São Paulo, venha ao Parque Vila Lobos e conheça todos os modelos aqui em primeira mão. E você que vier para a Maratona de São Paulo, venha aqui também para a Maratona de São Paulo no próximo final de semana. Então dá uma passadinha aqui pra poder conhecer um pouco mais sobre todos os novos lançamentos da Olímpicos. Vamos mostrar tudo o que vai acontecer aqui a partir de agora, vai ter treino. E vamos mostrar um pouquinho também dos materiais e a galera toda que tá aqui. Bora? Vamos então entrar na casa, todo mundo aqui preparado, já já vai rolar o treino. Nós pegamos os nossos kits, ó. Aqui novamente os três modelos, né? Já mostrei pra vocês. Continuando aqui pela casa, os grandes movimentos vão acontecer aqui, ó. Gravação de podcast, gravação de vídeos, olha os materiais. Vai correr até a frente ainda. Olha eles aqui de novo. As cores. Aqui, ó. Olha que bacana. O corre-vento verde e limão. Olha só que bacana. O corre-vento preto com vermelho. Opa! Caiu! E aqui as cores do corre-vento. Olha só. Essa aqui é o padrão, quer que tá no meu pé. Mas tem dele todo pretinho. E tem dele todo branco. Eu recebi um branco desse aqui agora. Lindo, 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 lindo. E as cores do trafeno. Olha só que bacana. Tudo que faz o alunaceno. O cinza e o laranja aqui é o que é mesmo. Tem de vez. Olha que bacana. Vai rolar um café. Vai rolar um papo ali, ó. Mas que gostado. E vai ter análise de biomecânica. Vai ter aqui. Perita análise. Depois vai ter também massagem. Vai ter bastante coisa. Aqui na casa do corre. Ao longo da semana toda. E aqui o espaço, ó. A galera poderia ficar à vontade. Fotos. Vai ser muito bacana a casa do corre, ó. Olha o espaço aqui fora. Que bonito. Olha que lindo. E claro, correr, né? Eu ainda não conhecia o Parque Vila-Lobos. Muita gente, inclusive, que assiste o nosso canal não conhece. É um dos parques aqui em São Paulo. São vários. Então essa estrutura está montada logo na chegada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vindo dali, ó. Onde está o meu dedo? Ali é o portão principal do Parque Vila-Lobos. Você entrou por lá, já dá de cara a casa. É bem grande, ó. Bem espaçosa aqui. Sensacional o espaço. Então, a partir de agora, vamos mostrar o treino e o lançamento do dia, que é o Olímpicos Corredores. Beleza? Vocês vão conseguir mostrar pros corredores que o Brasil é capaz de produzir tecnologia realmente de ponta e, mais do que isso, quando a gente defende a nossa questão da democratização da alta performance, é de que as pessoas não precisam pagar tão caro pra ter um tênis de qualidade. Então, eu ouvi isso da universidade, a gente ouve isso de vocês e agora vai mostrar um pouco mais do vídeo que mostra um pouco mais do processo de desenvolvimento e de criação. de criação. Aumentou? A diferença é o que o olho não vê, né? Saiu de uma base alta, o Corre 1 é um tênis muito bom. Sabendo agora que o Corre 2 está quase 40 gramas mais leve, isso vai fazer toda a diferença. Eu acho que o salto do Corre 1 para o Corre 2 é impressionante. O nosso desafio era vender o produto, por isso, o desenvolvimento do Corre 2 contou novamente com um time de especialistas e, desta vez, também pelo apoio do laboratório de biomecânica da USP. O laboratório de biomecânica da Escola de Educação Artística e Esportes da USP estuda calçado há quase 30 anos. Pela primeira vez, o nosso conhecimento produzido no laboratório vira um produto. Vira um produto que pode, de fato, mudar a perspectiva de quem corta. O importante para a gente é o feedback do próprio corredor, né? O quanto que, de fato, está melhor para ele na corrida. A gente pensa em tênis de corrida, a gente sabe que o peso é fundamental dentro do processo. O carro do Down, ele veio transformado, então ele é muito leve, muito respirado. Todo corredor sabe o quão importante é ter estabilidade na articulação do plano de ano. Controle de impacto, que é o que nos interessa prioritariamente, né? O calçado tem que proteger o automotor. Eu fiquei muito feliz porque foi aceita uma sugestão minha, né? De pôr o Rio São Francisco na zona do tênis, né? Eu sou nordestino, né? É o Rio que importa a maior parte do Nordeste. O primeiro par que eu recebi vai virar o troco também. O que eu recebi é um monte de aumento! O que é o Rio São Francisco na rua. já que eu recebi várias cabeças meçando junto é melhor do que me conferir alguma coisa. Então, cada são reuniões. Ideias e pensamentos diferentes são muito certas! E eu fico de certeza que esse pênis vai ser um sucesso. Agora então, bora correr. Vamos testar pra valer. Eu já testei já tem um tempão. Agora a galera que vai conhecer o Corre 2, vamos fazer um treino com cara de prova. Vai fechar a rua, vamos correr até a USP. Vamos lá? Então eu preciso que a gente corra em grupo. Eu vou dar o ritmo ali na frente. Como é que tá? Começou, então já tem o pessoal que tá fechando a rua pra gente. Treino com cara de prova, com esquema de prova. Vamos sair aqui do Parque Vila Lobos e vamos até a USP. Finalmente eu vou correr na USP. Já passei lá de carro, mas não tinha corrido ainda. Aqui inclusive, um trecho do percurso. É o trecho do percurso da Maratona de São Paulo. Vamos lá? Todo mundo aqui. Vamos correndo. Friaquinha, vento. A Marginal. Ali embaixo a ciclovia. Já corri na ciclovia. E vamos seguindo. Subidinha, descida. Vamos embora. Todo mundo no mesmo ritmo. É um belo passeio por São Paulo. Poder conhecer vários pontos que eu ainda não conheço. Já corri várias vezes aqui, mas vamos conhecer mais. Vamos lá? Bem-vindos à USP. Minha primeira vez correndo aqui. Vocês vêm comigo de carona. A galera já está correndo aqui em peso. E nós viemos invadir o espaço. Vamos aproveitar o clima. Está sensacional para correr. Depois de tanta dificuldade de correr no Rio com calor. O clima está ótimo aqui. Bem fresco. Então vamos aproveitar. Para fazer um bom treino. Para a semana que vem. Correr bem. Os 21km da Maratona de São Paulo. Vamos? Fui ao BH. Encontrei com ela lá. Estou no Rio e ela encontra comigo lá. Aí eu venho a São Paulo e ela me cobra. Por que eu não contei com ela ainda? Ela é ciumenta. É muito. Ela é ciumenta. Ué, tem que me avisar. Tem que me ligar. Dá notícia. Fazendo um tour. Fazendo um tour. Pela USP. Mostra aí a turma. Aqui é o cavalo da USP. Olha o cavalo da USP. Quem sabe o que é esse monumento? Coloca nos comentários aí para mim, por favor. Que eu não conheço. E a minha guia turística também não conhece. Não, mas quando a gente está fazendo todos os trechos aqui da USP, que tem a biologia, a química, esse é o cavalo. Cavalo. Qual percurso vai fazer? Aí eu vou passar no cavalo. Estamos fazendo um treino de 10km. O percurso do Vila-Lobos até aqui deu 5km. E aí a galera, que queria esticar um pouco mais, está completando a volta, no nosso caso. E quem já quis parar, já ficou por lá e vai voltar de van para o Parque Vila-Lobos. Temperatura que dá belíssima em São Paulo. Eu correria mais 10km. Muito bom. Estou com dificuldade de fazer os longos no rio. Se soubesse. Está ventando, está ouvindo o vento aí. Então vamos lá. Está fresco, mas estamos suados. Deu 10, não deu? Deu 10. As guias que guiam mais ou menos. 10 e 400. Não, guia mais ou menos é ela. Eu fui aqui até 10. Vamos tomar uma água e voltar lá para a casa do corre? Então vamos lá. Valeu, bacana demais correr aqui. Me lembrou, sabe aonde? Juiz de Fora. Muito parecido com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Onde eu trainei várias vezes. E o percurso lembra muito aqui, claro, a Universidade, né? Bacana demais. Voltamos então para casa depois de correr. Está frio, hein? Está. Hora de café. Todo mundo já correu, então agora vamos comer. E já já vai ter um papo para falar sobre a criação do Corre 2. Todo mundo que participou da criação, muito massa. Bom, agora já comi. Vou dar uma descansada. Daqui a pouco eu vou almoçar para vocês. O restante do dia tem muita coisa para acontecer. no dia de hoje, ainda o primeiro dia da Casa do Corre. Vamos lá? E o pessoal do design do Corre 2. E o pessoal do design do Corre 2. Começou agora então para o talk. E quando voltou para o meu papo, pessoal. E hoje o talk é sobre os criadores do Corre 2. E a galera da fábrica lá. Muito legal, muito legal. Essa ideia foi demais, né? Tudo a ver com a gente. E aí, Edu? A gente que participou do Corre 1, esse processo do tênis, né? De ter vários profissionais. É o que o Cipó falou. É um aprendizado, né? Eu imagino que até para você, para a Val. Meus amigos, tá aí então. Vamos finalizar esse... Mais um evento, né? Lançamento de tênis da família Corre do Olímpico. Finalizando então os três lançamentos. Mostrei para vocês o evento do lançamento do Grafeno. E hoje o lançamento do Corre 2. O vento também já foi lançado. Então os três tênis estão no ar para venda. Os três têm vídeo aqui no nosso canal com review. Explicando detalhadamente todos eles. Então a casa do Corre fica de hoje, sábado, até o próximo domingo. E vai ter gravação do programa Clometragem aqui também na próxima sexta-feira. E tem um monte de coisa acontecendo aqui ao longo do dia. E treino todos os dias. E se você que é de São Paulo, vem para São Paulo. E quiser testar os tênis da Olímpicos. Deve todos ali, todos os três. É só você vir aqui no Parque Vila Lobos. Só chegar, pega o tênis, sai para correr. A massagem e o teste tem que fazer a descrição anteriormente de graça no site. Vou deixar o link aqui na descrição. Com os horários dos eventos aqui da Casa do Corre. E como se inscrever para poder participar das ativações aqui. Tanto o exame, quanto a massagem. É tudo de graça, certo? Ó, vamos finalizar o primeiro dia da Casa do Corre? Vamos nessa? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo que gosta de corridas. Todo mundo que gosta de novidade. É uma novidade você poder testar os tênis da Olímpicos aqui na Casa do Corre. No Parque Vila Lobos em São Paulo. Aproveita essa oportunidade. Quem sabe essa casa não roda pelo Brasil. Fica aí a sugestão, hein, Olímpicos? Dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Fazendo em primeira mão para vocês. Todas as novidades, lançamentos, tudo o que acontece no mundo da corrida. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram. Tudo é programa, quilometragem, sempre com cá. Mostrei, inclusive, a cobertura em tempo real aqui nos stories do Instagram. Então acompanha a gente. Não fica de fora de nada. Correu aqui com a gente. Fez os treinos. Comprou algum tênis a partir do nosso review. Usa a nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto. Posta, marca a gente para dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu!